Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui para apresentar o episódio número 11 da série Isto é, Renato e seus Blue Caps, as histórias por trás das músicas Então, qual vai ser o álbum de hoje? Qual vai ser a música? Vamos ver? Hoje nós temos um programa muito especial Além de estarmos todos torcendo pela recuperação do nosso amigo Renato Hoje eu tenho a participação de um amigo também muito especial Que é fã de Renato, como eu sou, como vocês são E estará aqui conosco rendendo essa homenagem Muito bem meus amigos, o álbum de hoje é o de 1970 Um álbum muito querido, com músicas fantásticas Como Faço o que eu digo e não faço o que eu faço Playboy, vontade de viver, se estou feliz porque estou chorando Enfim, uma série de sucessos incríveis que embalaram a nossa juventude, tá certo? Este álbum tem algumas curiosidades que vale a pena a gente colocar Além daquela brincadeira da lei da Ines e com a blá 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 Que nem eu sei dizer direito que era uma brincadeira que existia entre eles E eles precisavam, porque na época o produtor Ele tinha que escolher o repertório, chamar os músicos Reservar o estúdio, fazer a arte do disco Gravar, tinha que fazer tudo E aí o Renato fez aquela capa bonita com a moldura em volta Que ficou envelhecido, ficou muito bonito E precisava fazer a contracapa Se não, o CBS na época botava uma foto do catálogo deles Até um catálogo muitas vezes mais antigo, enfim Mas aí eles conseguiram as fotos deles em criança E ficou um espaço E aí o Renato falou com o Raul E eles de brincadeira desenvolveram a tal da lei da... Que eu nem sei dizer direito Para aí que eu vou ver, só um pouquinho Olha só, estou de volta aqui Vamos ver, vamos consultar aqui, só um pouquinho A lei da insequapibilidade Então, na verdade, era uma grande brincadeira Que eles tinham um grupo de festas muito legal Que eles tinham entre eles, né E como eles não tinham o que colocar Eles redigiram, fizeram as formas lá E aí entrou as criatividades em jogo Principalmente a do nosso querido Ramuzito Que é o Raul Seixas, né Que todos nós conhecemos E saiu essa lei que foi uma curiosidade Inclusive, se vocês pesquisarem Tem alguns estudiosos que dizem que essa lei existe Não existe, é brincadeira Então vejam vocês Apesar de que na ficha técnica Diga que quem participou desse disco Ao lado de Renato, Scaramboni, Cid e Pedrinho Foi o Tony na bateria Mas na verdade, quem participou desse disco Segundo as palavras do próprio Renato Foi um amigo dele chamado Mário Antônio Monteiro Cujo apelido era Picolé Eles tinham uma afinidade muito grande Tanto que nasceram no mesmo dia Bom, meus amigos, então agora vai chegar aquele momento especial Do programa que eu havia anunciado lá no começo Pois vejam vocês Nós convidamos um grande renatista militante Como eu costumo dizer Lá do Nordeste Que é o Nelber Jatobá Para participar desse programa E cantar conosco a música Vontade de Viver Ele não só aceitou Como nos disse Essas palavras Vocês querem ouvir? Olá, meu amigo Tacísio Tudo bem com você? Estou passando por aqui Para lhe dizer que estou muito feliz E muito lisonjeado Com o convite que você me fez Para cantar junto com você Uma das lindas músicas Da nossa banda maravilhosa Renato e seus blue caps Você vê A música é uma coisa maravilhosa Não é isso, meu amigo? Ela tem o grande poder de alegrar as pessoas E unir também, né? E ela nos juntou Numa grande amizade Meu amigo Tacísio Eu sou muito fã Do trabalho fantástico Que você faz aí no sul De vários estilos musicais Eu sou fã especial Dos brilhantes trabalhos Que você já fez Cantando muito bem A nossa banda predileta Renato e seus blue caps E quero dizer também Que fiquei muito feliz Com a escolha da música Vontade de Viver Que se encaixa muito bem Com o momento atual E muito delicado Que atravessa o nosso grande ídolo Renato Barros Bem, meu amigo Eu aqui representando o Nordeste E você aí representando o Sul do Brasil Quero dizer que pra mim É um motivo de muito orgulho Estar participando desse trabalho Maravilhoso Que você faz aí Com qualidade Em prol da boa música Aproveito a oportunidade Pra desejar Muita saúde E uma breve recuperação Para o nosso grande ídolo Renato Barros Força, Renato Meu amigo Tacísio Muito obrigado Mais uma vez E um grande abraço Tchau Então Depois desse lindo depoimento Dessas belas palavras Do nosso amigo Nelber Eu vou pedir licença a vocês Pra apresentarmos A nossa versão Dele e minha De uma música Muito linda Que é Vontade de Viver De autoria Do nosso querido Edinho Também conhecido Como Ed Wilson E que realmente Tem uma mensagem Muito importante Para a época de hoje Tá certo? Espero que vocês gostem Se gostarem Deixem o seu like No nosso canal Do Youtube Se inscrevam Façam comentários E vamos ser felizes Ouvindo a música De Renato E seus Blue Caps Tá ok meus amigos? Um grande abraço E até a próxima Valeu! Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Sempre quis que você fosse minha Mas você diz que sozinha Pode bem continuar Abandona as coisas do passado Isso não dá resultado Você vai se torturar Você vai se torturar Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Deixa o pessimismo sem demora Veja bem que está na hora De querer recomeçar De querer recomeçar Olha para trás Que há tanta gente Que há tanta gente Com problemas diferentes Com problemas diferentes Sem sequer se escravizar Vai do teu mundo Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Já não posso ver teu sofrimento Chego a ler teu pensamento Todo mal que ele fez Se eu pudesse ser teu namorado Se eu pudesse ser teu namorado Já teria acabado Com essa história de uma vez Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Vai do teu mundo Não deixa a vida te levar Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Vai do teu mundo Vai do teu mundo De ilusão Sai da tua solidão Sai da tua solidão Se não quer te arrepender Não deixa a vida te levar Leva a vida sem deixar A vontade de viver Não deixa a vida te levar E eu não te arrepender Não deixa a vida te levar Obrigado.